Bem-vindo, Filipe Veloso. Olha, esse meu entrevistado de hoje, ele fez e faz muita coisa. Mas aí, por que ele fez e faz muita coisa? Ele é apresentador, repórter, músico, ator. O cara é danado, ele não para, não. Você é baiano, não é? Sou, graças a Deus. Assim como todo baiano, que falou que é arte, manda ver e faz. E como diz o baiano, é baiano. Eu adoro a Bahia, adoro o povo baiano. Vou te falar uma coisa, como eu amo. Esse povo cheio de energia. E sabe descansar legal também. Diz que sabe a hora de descansar, mas você não está na hora de descansar, não. Você hoje vai me contar toda a sua história, porque agora você está no Grupo Globo, trabalhando no Multishow e Globoplay, apresentando. Enfim, vamos, bora contar a sua história. Vamos nessa. Então, vamos começar do início. Conta para mim, como é que tudo começou. Bom, primeiro prazer imenso estar aqui, falando com você, com toda a turma que acompanha, que assiste o Portfólio, esse grupo de tanto prestígio, respeito. Obrigado, primeiro, pelo convite. A minha história na arte começou desde muito pequena. Eu comecei a fazer teatro com seis anos na igreja, da qual a minha família frequentava, e era membro e congregava. Mas nada de cunho profissional. Profissionalmente, eu começo na arte pela música. É o primeiro lugar. É a minha porta de entrada. É o meu primeiro contato com o palco, com o público. É o supersticionista. E com 14 anos, eu começo a tocar. Com 16, eu já tocava profissionalmente. E foi ali que eu entendi o propósito desse ofício que é ser artista no nosso país. Dali, eu vou fazer teatro muito tempo depois. Muito tempo não, mas com 21, 20 anos, seguia como músico. E como apresentador, venho um pouco depois, como um braço. Eu sempre tive uma paixão, uma atração muito grande pela comunicação. E acredito que já era um comunicador, não de ofício, mas de vocação. Sabe o que eu acho, Felipe? Desculpa, eu vou cortar. Sabe o que eu acho? Tanto o ator, quanto o apresentador, quanto o músico, todos se comunicam. Está tudo ligado. Eu ouvi uma frase de um grande mestre, um amigo querido, que eu tenho como referência, que é Carninhos Brau. E uma certa feita, a gente gravando uma publicidade lá na Bahia, ele falou para mim, a gente não é uma coisa nem outra, minha filha. Uma coisa ou outra. A gente é uma coisa e outra. A gente não precisa. Ah, você é ator e sou ator. No meu caso, eu sou ator, sou músico, sou apresentador. Sou pai, sou, sabe, advogado, fui oficial do exército, fui tanta coisa. Então, assim, a gente... Sabe o Carlinhos Brau. É, a gente, por essência, por essência nós somos plurais. E eu tenho como propósito de vida explorar ao máximo a minha pluralidade. Claro. Seja ela na vida profissional como pessoal também. Então, essa é a riqueza da vida. A gente não se limitar. A gente não se limitar. O teatro me deu muito dessa noção e desse desejo, Luiz. O teatro musical entrou muito cedo, no início da minha carreira. Então, era ali o lugar que eu podia cantar, dançar, interpretar bons textos. E alguns deles eu tive a possibilidade de tocar também a verdadeira maratona. Então, isso já dá pra você uma dimensão de pluralidade. A gente se exercita ao máximo. Eu tenho muita dificuldade com trabalhos que não me fazem transpirar. Esse é um indicativo. Eu gosto. Tanto que eu defendo hoje no trabalho que eu realizo na TV Globo como repórter, apresentador de quadros. Eu sou um defensor nato da comunicação popular. E é bom frisar sempre que a comunicação popular em nada tem a ver com menor qualidade. Popular é aquela que atinge. Eu trabalho com a TV aberta do Brasil. Eu trabalho com a rotina do povo brasileiro. Eu vou nos cantos mais, mais, mais longíquos desse país que tem uma dimensão continental. O Brasil é gigantesco. Então, eu preciso comunicar de forma ampla. E a comunicação popular é um legado que precisa ser defendido, difundido. E eu levo essa bandeira com a maior paixão. Então, eu sou filho e fruto de uma comunicação popular e é por ela que eu luto diariamente na tela. Eu adoro comunicação popular. tanto é que o nosso veículo, os nossos veículos de comunicação, a gente tenta fazer com que seja o mais popular possível, mais acessível possível para quem está assistindo. Enfim, a gente tenta levar a arte, levar a arte brasileira, a arte popular brasileira. Acredito que você pensa o mesmo e acredito também que é isso que você está, que você defende e faz no seu trabalho de apresentador. E eu acho que eu me junto ao Grupo Globo num momento muito importante do país e da empresa. O fato de ter um comunicador como eu, com o meu sotaque, com o meu jeito, com o meu swing, e tantos outros colegas com as suas formas plurais, isso leva o que a gente chama do Brasil para a tela. O Brasil é muito rico. O Brasil não tem uma fisionomia única, sabe? O Brasil tem vários Brasis de nariz, jeito, olho, expressões distintas, tonalidades de peles distintas, alturas e pesos. Então, isso é a minha grande cachaça, assim, explorar. Eu gosto de contar histórias, de ouvir histórias e as mais variadas delas. Todas, todas, sem exceção, sem exceção, me interessam. Então, isso me faz cada dia mais me apaixonar pelo exercício do ofício da comunicação. Eu gosto muito. Minha mão, amo ser ator e as pessoas perguntam, ah, mas você deixou de ser ator? Não! Eu não vou deixar de ser ator nunca. E eu acho que, inclusive, o trabalho de comunicador reforça muito o ator que eu sou e o ator que eu sou me fez ser o comunicador que eu sou. Estão enraizados, assim como a música, assim como ter conversado a tocar na noite desde muito cedo, o barzinho ensina muito, sabe, Luiz? O palco, os grandes festivais, pegar a estrada. Isso te dá uma cancha enquanto artista, sabe? Enquanto cidadão mesmo, brasileiro, eu lembro na Bahia de eu rodar os municípios mais distantes, assim, sabe? Barreiras. Essa vida de tocar em bar é uma coisa muito interessante. Com quantos anos você começou a fazer isso? Comecei com 14, cara. Minha mãe assinava atestado do juizado de menores para autorização e com 16 eu já fazia show mesmo. Já ganhava uma graninha, já tocava em banda, em bandas, percussionista, eu tinha uma vida plural, ritmicamente falando, toquei em banda de forró, de axé, de samba. E aí viajava, São João, a gente viajava muito, a temporada de São João na Bahia é muito forte, então eu viajava a diversos estados, sei lá, mas, sei lá, no período ali do meio do ano a gente tocava em barzinhos com dados, sei lá, toda quarta-feira e aí eu tocava percussão, um pandeiro, um carrão, acompanhava muito os músicos de voz e violão, isso muito novo, então isso vai te ensinando, vai te amadurecendo também como homem, como artista e como entendimento de carreira, sabe? Hoje eu enxergo de forma muito mais ampla. Eu tenho um negócio, uma curiosidade que eu vou contar para você, eu tenho uma filha de três anos e a gente vai a restaurante, a parquinho e tal e aí tem um músico executando, ela já aprendeu isso desde muito cedo, quando termina o número ou a canção, ela por si só aplaude, porque ela me vê fazendo muito isso, assim, seja em qualquer lugar, eu sempre vou aplaudir o artista, sempre, sempre, ele está ali exercendo seu ofício dignamente, de forma brilhante, assim, e o artista brasileiro, ele merece todos os aplausos, eu sou suspeito para falar, mas nós somos de uma casta muito distinta, muito distinta, meu amigo. Exatamente, exatamente, e bonito isso da sua filha, você sabe que eu também tenho o mesmo, a mesma mania, a mesma vontade, eu ouço um músico e ele quer ouvir, um que seja, um aplauso que seja. Claro, é um combustível, Luiz, tem um lance, assim, eu tenho alguns hábitos que alguns colegas reconhecem, me falam, assim, mas que para mim é muito natural, de nenhum heroísmo, não, é instintivo, eu já fiz isso inúmeras vezes, eu assisto uma peça de uma pessoa que eu não conheço, não tenho nenhuma intimidade, não é um amigo, mas é um colega, eu vou e falo isso, sabe, você é muito boa, você é muito bom, parabéns, velho, você me emocionou, obrigado por aquele texto, ou escrevo, mas eu gosto do Tete a Tete, a rede social, ela tende a esfriar, a letra fria ali, né, porque a gente é muito pronto para criticar e muito tardio para elogiar, sabe, ou quando, ou quando não, elogiamos no privado e criticamos em público ou em coletivo, eu, 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 eu remo no extremo, eu remo no extremo contrário, cara, assisti uma peça de um ator assim, assim, assado, não tenho ideia de quem é, nunca tinha visto falar, também não tenho vergonha de falar, pô, filme com fulano e tal, pô, nunca tinha visto essa atriz, eu acho brilhante, é linda, é maravilhosa e elogio, velho, o que você precisa falar? Isso é um combustível, sem qualquer ludicidade, sabe, precisamos também ter reconhecimento de outras esferas, seja financeiro, seja com a projeção e ampliação da nossa carreira, mas esse reconhecimento humano, Luiz, de dizer, meu velho, seu trabalho, seu trabalho aqui na Portfolio, de abrir, sabe, oportunidade para artistas, para conhecer, novas carreiras, quantas pessoas vão ter acesso à minha carreira, a mim, que nunca ouviram falar, ah, mas você está na tela todo dia, você fala, mas ela, sei lá, essa pessoa pode não saber que eu nunca, nunca saber que eu fui um músico, que eu tenho trabalho no teatro, sabe a sua história, sabe a sua história, e a gente faz muito, tem três anos que a gente começou, já estamos com mais de trezentas capas e do artista mais conhecido ao menos conhecido, do jornalista mais conhecido ao menos conhecido, tudo isso faz com que a gente tenha um olhar diferente sobre a arte, sobre o profissional. A nossa população agradece, Luiz, esse tipo de serviço, agradece profundamente, e lógico que hoje a gente tem uma ferramenta de ampliação, que é a rede social, então isso vai ainda numa proporção muito maior. Eu sou muito grato, quando eu recebi o convite de vocês, eu falei, cara, é uma possibilidade de chegar num público, numa audiência, que talvez eu não chegasse, de abrir um pouco mais, falar de coisas que talvez eu não fale no meu trabalho cotidiano na TV ou no teatro. Isso é muito bonito, meu amigo, é muito bonito, e eu sou um defensor disso, e eu propago disso, talvez por isso a gente esteve aqui juntos nessa empreitada. Exatamente. E por falar e divulgar, e você que está assistindo a gente não sabe o que ele fez, esse cara, esse cara está em tudo quanto é lugar, tá? Eu tenho filha para criar, tenho que trabalhar, Luiz, eu tenho filha para criar. Ele está em tudo quanto é lugar. Na dramaturgia, ele, eu me lembro, olhando para você agora, e está vendo como é que é essa coisa de ligar o nome à pessoa do romântico, do romântico, do Mar do Sertão, Tomás? Tomás. Do Tomás. Pois é, a gente vai vendo e vai lembrando. Ah, então eu estava lendo, estava assim, ah, é ele, ah, tá. Isso é muito fundamental para vocês aí ligarem o nome à pessoa e perceberem o nosso grande talento aí na dramaturgia brasileira, que isso é muito importante. Ele foi, e eu acho que todo mundo já deve lembrar, o Garanhão Jocaneto de Família Paraíso. Outra paixão, uma série que eu amo. É muito boa. Foi muito bonito esse momento, porque foi a minha primeira novela, eu jamais imaginava estrear na TV Globo, com uma novela, uma série e um filme, porque em simultâneo, a gente estava com o Mar do Sertão, era a novela das seis, de segunda a sábado, o Família Paraíso, que era uma série que eu adorava fazer, junto com o Leandro Rassum, Cacau Protasso, Paulinho Serra, Viviane Araújo, um elenco incrível, sabe, de atores idosos, assim, eu fazia o Neto do Cosme dos Santos, um ator preto, que sempre foi a minha referência, Teca Pereira, Guida Viana, sabe, Ataíde, tanta gente maravilhosa, eu era o mais novo, o único ator jovem do elenco, fizemos duas temporadas, fui muito feliz com eles, e era os domingos, então, de segunda a sábado com a novela, domingo eu estava no ar com a série, com perfis bem diferentes, e Marighella, que é um filme que eu tive o privilégio de fazer parte também, dirigido pelo gênio, um cara que eu amo de paixão, que é o Wagner Moura, entrou também, e seu conterrâneo, e talentoso, entrou primeiro na tela quente, depois ficou no Globoplay, então eu fiquei ali naquele ano, com a Evidência, que foi 2022, na emissora, foi ótimo, foi um alinhamento de astro, assim, que você não lembra, eu falo que assim, é bom, alinhamento de astro, muito legal, é, benção de Deus, então foi um ano muito lindo, muito frutífero para mim, em 2022, e com um personagem bem distinto, sabe, Mato Sertão, eu fazia um gerente de banco, romântico, bem jovem, puro, com os princípios, assim, Família Paraíso, eu fazia um jogador de futebol, garanhão, barqueiro pra caramba, e mulherengo, e que perdi o horário de treino, e Marighello fazia um Frey, inspirado na história do Frey Fernando, o livro, o filme é uma adaptação do livro, né, Aham, eu fazia o Frey Fernando, então eram três, três pessoas bem distintas, o que pra mim, como ator, é um privilégio, eu adoro, eu não sei repetir fórmula. Desculpe eu lhe cortar, mas eu quero saber como foi esse desafio de fazer um coiote, um lutador de MMA, ia dar uma prostituta do século XVIII, e aí, no mesmo projeto. Você disse a palavra que define isso, um desafio isso, não é clichê, eu acho que nesses 20 anos, assim, de vida artística, talvez tenha sido o maior desafio da minha carreira, Luiz, primeiro foi o primeiro protagonista que eu tive na minha carreira, é uma série de suspense, terror, de 10 episódios, muito densa, primeira série do gênero da HBO América Latina aqui no país, e eu fazia dois polos bem antagônicos, eu fazia um lutador de MMA, que era incorporado por uma prostituta do século XVIII, e dava vida a essas duas personagens na mesma série, e construir isso foi muito bonito, muito trabalhoso, para um coiote lutador, eu treinava sete dias por semana, eu fazia boxe, jiu-jitsu, natação, musculação e corrida, entrei em dieta, suplementação, ganhei 10 quilos de massa muscular, e esse corpo viril, musculoso, precisava entregar toda a feminilidade, toda a sutileza de uma prostituta do século XVIII, e eu com a cabeça raspada também, que espetáculo isso, isso é tão bonito, eu lembro de voltar para casa, e eu deixo aqui um abraço muito especial, um beijo, a uma amiga que se tornou uma irmã, que é Michele, que também dividia a Dalva comigo, não vou dar muito spoiler para vocês assistirem essa série, tem porque eu vou correndo esse final de semana, por favor, você vai amar, quem gosta do gênero, Michele foi uma parceira que a vida me deu, e que construiu a Dalva lindamente junto comigo, e a gente tinha isso, o senhor incorporado pela personagem dela, e levava esses três regras para a cena, então, tem um plus dessa história, depois de construir isso, minimamente, a gente inicia as gravações em 2020, e com 25% da série gravada, vem a pandemia, para tudo, e a gente fica 18 meses em casa sem fazer a série, então, primeiro de tudo, nesses 18 meses foram os 10 quilos que eu conquistei, a preparação, aquele empenho psicológico para viver aquilo, tive filha na pandemia, não tem o que fazer, vai fazer filha, né, você vai em casa, eu casei, tive filha, tudo isso na pandemia, e aí vamos voltar, caramba, quando vamos voltar, a primeira reunião foi no dia que a minha filha nasceu, eu estava na maternidade, eu falei, turma, vou voltar à reunião do Elenco porque eu estou na maternidade, minha filha nasceu, e a galera, e aí corri atrás, claro que já sabendo minimamente os atalhos de como chegar nesse lugar que eu tinha conquistado com muito trabalho, mas muita beleza também, e a gente concluiu essa série com muita, quando a gente volta 18 meses depois, eu acho que todos muito fortalecidos assim pelo fato primeiro de estamos vivos e segundo de vamos fazer, cara, foi uma união muito bonita do Elenco, da equipe, da direção, sabe, Daniel Lief, Daniel Lief, diretor-geral, Fabinho Mendonça também, então foram muito generosos com todo mundo e a gente conduziu isso, o resultado eu sou suspeito, é uma série de 10 episódios da HBO, foi o maior desafio, cara, é muito antagônico viver isso, eu de vestidão longo, de época, todo musculoso, a figura é muito forte, eu estava bem fortão, eu quero assistir, eu quero assistir, você precisa assistir, você vai amar, você vai amar, você vai amar, eu te mando imagens e trechos de cena, você vai gostar. Que bacana, gente, que bacana isso, porque é muito ambíguo, você vai do norte a sul, esse é o grande barato, esse é o grande barato do nosso ofício, do nosso trabalho, é isso que me move, é o desafio diário, eu não gosto de jogo fácil não, Luiz, eu não gosto do jogo para ganho não, isso aqui eu já sei fazer, e vou fazer isso para sempre, não, vou seguir fazendo isso, que graças a Deus eu aprendi a fazer, mas eu quero novas coisas, bicho, eu quero fazer coisas que me tirem do eixo, sabe, que me estimulem enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto cidadão, e hoje também fazendo um paralelo com o trabalho de apresentador, de comunicador, de repórter, é isso que eu quero, eu quero contar histórias, eu quero levar assuntos, temas, personalidades, seja ela da vida social urbana ali, ou da vida artística, que desperte, sabe, que eu precise me esforçar para entregar aquilo, nada para mim é morno, Luiz, o morno para mim não me interessa muito não, eu uso, você é rico, dá para ver pela sua história aqui, e aí vem o longa, a casa do elefante, ao lado da maravilhosa Beth Mendes, sonho, essa maravilhosa Beth Mendes, eu vou te falar uma coisa, é muito sortudo, você está muito sortudo, é, isso eu chamo de troféu, da caminhada mesmo, assim, são aqueles presentes, aqueles privilégios que a gente vai tendo, ao longo do caminho, que não tem como mensurar, trabalhar com Beth Mendes, assim, a gente tinha a oportunidade de sair, de jantar, de passar, cinema, a gente viaja, a gente gravou em Cataguases, interior de Minas Gerais, e, e a gente passava dias juntos, assim, a direção muito humana, primorosa do Marco Vilar, que eu mando um beijo também, outro grande amigo, assim, um gênio do nosso ofício, que é Everaldo Pontes, já tinha feito um filme com ele também, fiz também novela com ele, então, Everaldo maravilhoso, ele fez Mato Sertão, eu tinha feito o filme da Loupolite, Sol, também com Everaldo, e reencontro ele agora, então, assim, e a Beth Mendes, não tenho o que dizer, não tenho o que dizer, o amor, assim, eu lembro, eu lembro, Luiz, eu em cena, eu olhava, assim, sabe, e eu, por um segundo eu falava, meu Deus, eu estou vivendo isso mesmo, assim, é a Casa do Elefante, a previsão de estreia no início de 2025, eu estou muito ansioso, é daqueles que você guarda no potinho, assim, você fala, eu vivi isso, assim, venci, eu cheguei lá, eu fiz um filme com o Beth Mendes. Pô, mas o histórico na dramaturgia tem muitas, terminou, tem muita coisa, é, trabalhou com os acelos, a minha idade, a Ana que foi, maravilhosa, temos de prova, a Rio do Deda, só tem nome, Fernando Guerreiro, é, todo mundo, é, eu acho que a, uma explicação, se é que tem para isso, é porque a minha formação acadêmica não é em artes cênicas, eu não fiz faculdade, eu não fiz universidade de teatro, eu me formei em direito, e então, eu fiz o curso livre de teatro do Sesc, e fiquei lá durante dois anos e meio em Salvador, onde aprendi o beabá do teatro mesmo, sabe, sobre a coxia, sobre a iluminação, sobre o palco, sobre o riscado, e eu decidi construir a minha grade curricular ao longo da minha carreira, e faço isso até hoje, assim, foi assim que eu decidi ir em busca aí, de encontro a todos esses mestres aí, você citou alguns, mas tive a oportunidade de passar pelo Teatro Oficina, no período do projeto da Universidade Antropófoga ali com o Zé Celso, no período daquilo eu fui absorvido por o elenco da companhia, entrei em cartaz com Mistérios Gozosos, 2015 e 2016, eu acho, eu morava em São Paulo, e o Ami é, o Ami é, a minha idade, eu não estar na rua, aqui no Rio de Janeiro, na Lapa, um grupo tão tradicional, e o Ami é um homem de teatro, um gênio do teatro mesmo, um sabedor profundo do nosso ofício, do nosso labor, Ana Kfuri eu chamo de pró até hoje, ela sempre está pelos estúdios também, preparando algum elenco de novela ou de filme, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, porque me ensinou a ter um outro cuidado com a palavra, a palavra falada, a palavra dita, o poder da palavra, e eu devo isso muito à Ana, e a Gideon Rosa, um dos grandes mestres que esteve ao meu lado, no meu primeiro espetáculo profissional, a conspiração dos alfaiates, lá em Salvador, concha acústica, cinco mil pessoas, e foram dois mestres, Gideon e Ana Kfuri, que me ensinaram a mastigar a palavra, fazer a palavra chegar como tem que ser dita, letra por letra, um bom ator, por essência um bom orador, eu acho que isso me faz um comunicador também, então eu tive a sorte de terem, nessa caminhada, mestres que me ajudaram a ter um cuidado especial com a fala. Bom, e aí vem, tá, agora, cinco segundos, você está se preparando, para fazer. Cinco segundos a gente, cinco segundos é um espetáculo que a gente já faz, desde 2019. Pois é, recorde de cinco mil pessoas. Cara, e se viver essa loucura, ano passado, assim, é um recorde, a gente quebrou um recorde de público do Teatro de Salvador, porque a gente fez uma sessão, e aí, eu fiquei sabendo que não foram, foram sete mil pessoas, sete mil pessoas numa sessão, que precisou ser no centro de convenções, mas é um espetáculo que a gente treinou em 2019, então a gente atravessou a pandemia, se reinventando, fazendo online, fazendo em drive-in, e toda vez que a gente entra em cartaz em Salvador, os ingressos esgotam, conta a história de um soldado baiano, que foi para a Segunda Guerra Mundial, pela Força Expedicionária Brasileira, e ele relatou isso em vida, ele se tornou taxista e tal, e o autor da peça, o diretor também, e historiador Ricardo Carvalho, conhecia ele, e ele falou, pô, você conhece, a guerra é uma desgraça, professor. É, e o Ricardo falou, pô, eu sei e tal, ele falou, não, você não sabe, eu estive lá, e quando eu vi o soldado, alemão, nazista, frente a frente, pela primeira vez, eu não queria matar, mas eu também não queria morrer, e naqueles cinco segundos, a minha vida toda passou na minha frente, e o Ricardo falou, rapaz, isso aí dá uma peça, e 20 anos se passaram nesse encontro, escreveu essa peça, me convidou para fazer, e cada vez que a gente faz, eu, Igor Epifânio, Marília Carvalho, a gente descobre coisas novas, a última vez agora, a gente fez o espetáculo, segunda-feira, em Salvador, com os ingressos esgotados, eu vou fazer teatro para sempre, Luiz, para sempre, assim, é meu tempo possível, e a gente fez essa sessão, de sete mil pessoas, velho, no centro de convenções, isso é muito bonito, isso precisa ser dito, sem qualquer tipo de prepotência, ou arrogância, mas assim, trabalhamos na base, de formação, é, formação de plateia, de levar pessoas, a assistir em teatro, um teatro bom, de qualidade, reflexivo, porque assim, até para a pessoa saber se é, se ela gosta ou se ela não gosta, ela precisa ter acesso, exatamente, então, a gente tem muito orgulho de cinco segundos, e agora, estou me preparando para, 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 para dar um caminho também desconhecido e desafiador, que é fazer um solo, eu achei que, que era um momento oportuno, eu entendo que é um exercício bonito, eu venho de teatro de grupo, né, pô, está na rua, teatro oficina, no Sesc, e eu falei, cara, como será, como será, você dá um texto, sem ter aquele olho no olho do colega, você tem a complicidade da plateia, e venho trabalhando, sem qualquer pressa, eu sei exatamente, o que eu quero comunicar, só não tenho pressa, e venho com muito cuidado, com muito empenho, com muito amor, trabalhando nesse espetáculo aí, acho, de verdade, que no verão de 2025, eu estou em cartaz, ou aqui no Rio, ou em São Paulo, ou em Salvador, ou nos três, com essa pressa, estou muito afim. Eu nos três, eu quero dizer antes assim, valeu Salvador, valeu Rio, e valeu São Paulo, porque depois da pandemia, os teatros estão lotados, os cinemas estão lotados, isso está sendo muito bom, esse retorno do público, mas esse gosto pela arte que tem enrolado ultimamente, esse gosto por ir ao teatro, se arrumar, se vestir, para ir ao teatro, esse movimento é muito bacana, é um movimento... Eu acho também que tem uma questão, Luiz, que é o desejo profundo do contato com o outro, vivemos, é muito recente, vivemos em isolamento social, e o teatro, é uma experiência, o teatro, o cinema, o show, sabe, você está ao lado, a lado, ombro a ombro, com pessoas que você nunca viu na vida, e isso é muito humano, isso é combustível humano, então, quando você sai de casa, como você falou, você predispõe a se arrumar, botar um perfume, pegar um transporte público, um aplicativo, ou o seu carro, e assistir uma peça, ou ir no cinema, ou ir num show, sabe, eu consumir a arte, de qualquer forma, a arte, por si só, já é esse combustível, mas o convívio social com o outro, estar lado a lado, e ver gente, é interessante demais, porque eu vou, e tem um detalhe interessantíssimo, quando eu vou, as pessoas se cumprimentam, sabe, se não se conhecem, é um tal de gente, como vai, é um sorrisinho, é como vai, você já sai de uma peça, gostou, adorei, aí você já fala com a pessoa, que você nem conhece, isso está sendo muito interessante, algumas pessoas ficaram privadas, depois da pandemia, mas tem outras que ficaram tão melhores, Ah, Luiz, mas elas são minoria, é uma minoria, que não faz muita diferença, é, não faz, eu acredito, que somos, seres humanos, em maioria, bons, mesmo, acredito, isso que você falou, desse contato social, assim, é verdade, estão as salas de teatro, cheíssimas, e eu estou falando com propriedade, tanto aqui no Rio, onde eu moro atualmente, quanto em São Paulo, onde eu trabalho muito, em Salvador, onde eu trabalho também, tem a minha família, os meus pais moram lá, eu estava em cartaz em Salvador, recentemente, esgotou os ingressos, aqui no Rio, os ingressos esgotam, isso é muito bonito, e que a gente siga assim, a gente siga, eu acho que a gente pegou meio aquele gosto, e está sendo muito bacana, e eu adoro, como você me falou no início da nossa entrevista, eu adoro entrevistar os artistas no final, e falar, foi muito bom, que texto lindo, que peça linda, que atuação maravilhosa sua, isso é muito bom, seja o artista que for, não importa, do mais novinho, ao mais velho, do menos conhecido ao mais conhecido, isso é uma das coisas que eu adoro. E acredite, e continue, meu amigo, porque acredite, falando do outro lado da mesa agora, isso é um combustível inimaginável, para nós que estamos ali dedicando a nossa vida, o nosso suor, o nosso pensar, para entreter, seja a plateia que for, no teatro, no cinema, no show, então isso é muito bonito, ah, mas ele nem sabe quem eu sou, faça isso, faça isso, eu falo agora no lugar de artista mesmo, assim, faço isso enquanto espectador, mas receber isso, às vezes, chega num momento tão especial, e que o artista vai receber aquilo de uma forma tão bonita, e aquilo é um gás a mais, e não arranca pedaço de ninguém também, não arranca pedaço, não faz mal, só faz bem, a quem fala, a quem ouve, é uma corrente de energia muito bom, a gente vai ter que finalizar, mas antes ainda tenho que contar um pouco da história dele de apresentador, e também, bom, ele apresentou os shows, a Locke, a Anitta, a Ivete Sangalo, a Ferruz, a Daniela Merkel, a Pérex, a Carlinhos Brown, o Jorge Aragão, o Wesley Safadão, o Momozinho, Leonardo, Elba Ramalho, e por aí vai, tudo isso, festival de verão, festival da virada de Salvador, Salvador Fest, e... O 90 Festival agora aqui no Rio, em homenagem aos anos 90, é, então, ele vai também agora, já estava na TV, porque SBT, Nordeste, Bande Folia, isso, ancorou a oferta da rede, um pouco... É, a TV Bahia, que é a Globo Local, isso. Cara, isso de apresentar show é um barato, porque ali é meu habitat natural, sou eu, um microfone e uma multidão, e nada, nada, nada assim me dá mais tesão que aquilo ali, é uma adrenalina, porque a pessoa está ali para assistir o show daquele grande artista, mas o meu papel, enquanto comunicador popular, é entreter aquele público, é entreter aquela multidão, e mais do que isso, esquentar aquela plateia como Chacrinha, Regina Cacé, Augio, sabe, Faustão, e todos esses grandes comunicadores populares fizeram e fazem, Érica Margo, é você ter uma multidão ali, e você fala, vamos junto, e levantar, e levantar aquela bola, e entregar para o artista com vocês, pulando de tal, nossa senhora, de início eu tive o privilégio de transitar, e conhecer, e repetir das vezes com alguns artistas, trocar e cruzar o caminho, como esses grandes nomes, todos aí, por esses grandes festivais que eu tive o privilégio de apresentar, adoro fazer isso, adoro, ah, mas você vai ser apresentador de show, você muito, cara, aquilo para mim é tão errado, e tão bonito, com força, você com força, de com força, é tão desafiador, cara, você falar para, nossa, eu lembro no festival da Virada Salvador, que é o festival que acontece no Réveillon de Salvador, são cinco dias de festa, na noite da Virada eu falei para um público de 485 mil pessoas, é muito, é um negócio, é tipo, é louco, é louco, é louco, é tipo aqueles caras que surfam grandes ondas, sabe, que é você e a prancha, era eu, o microfone, e o mar de gente, falaram que era meio milhão de pessoas assim, mas foi alguma coisa próxima a isso, é maravilhoso mesmo, é um negócio, eu sou apaixonado, eu gosto de gente, Luiz, seja como apresentador de show, seja como repórter na TV, seja como ator, eu gosto do ser humano na sua essência, eu gosto de trocar, eu acho que é isso que me desenvolve, como pessoa, como cidadão, como artista, eu sou um homem muito melhor quando estou em contato com outro. Olha aqui, a gente vai ter que terminar essa resenha maravilhosa, que eu tive com o Felipe Peloso, vai estar no Multishow, vai estar no Multishow, Globoplay, na Globo, tem o Globo na rua, ele está aí. O Globo na rua foi o carnaval, foi no carnaval, mas deve voltar, ali foi minha Copa do Mundo, apresentar o carnaval da minha cidade, na Globo, com toda a liberdade que eu tive, de criativa, de construção de pautas, de liberdade de sugestão de entrevistados, e transitar pela minha cidade, o meu povo, que eu conheço, assim, profundamente. Na palma da mão, né? É, aquilo ali é inexplicável, espero que ano que vem estejamos juntos de novo, agora eu sigo nos programas das manhãs, no Encontro, no EdCas, no Mais Você, onde eu tenho aprendido muito, tenho sido muito feliz, muito bem recebido também, eu preciso frisar, muito acolhido por esse time, eu recebi esse convite com muito carinho, mas também com muita responsabilidade, que é a responsabilidade de comunicar para o povo brasileiro na TV aberta. Então, eu estou feliz da vida, estou feliz da vida, é um momento que eu só acelero, estou na rampa de subida, o avião já decolou. Graças a Deus, amém. Ô, Felipe, como foi bom entrevistar você. Obrigado, querido. Agora eu vou para um outro ator, tenho uma entrevista agora com outro ator, que eu também acho o máximo, que é o meu querido Bucasa, Bucasa. Ah, nossa, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Puta merda. Puta merda. Ele é maravilhoso. Esse é foda, hein? É. Esse é muito foda. Esse é uma referência máxima. É. Um gentleman, um... Um lord. É, um lord. Um lord. Luiz, obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo convite, pela generosidade de vocês, e obrigado pelo trabalho que você faz. Eu falei isso do fundo do coração, não é porque estava na entrevista, não. O trabalho que você faz em fomentar o artista brasileiro. Isso é importante, isso é muito rico, e eu te agradeço profundamente, meu irmão. É a primeira capa da minha carreira, daí você tira. Olha que maravilha. Aí que eu estou honrado para caramba. Honrado com a sua entrevista. Eu queria agradecer muito o seu tempo, sua paciência. Tivemos que parar, voltar, mas aí somos problemas técnicos que a gente não sabe prever, que a gente não prevê. Enfim, estamos aqui. Estamos juntos. Obrigado, meu irmão. Beijo, amor.